Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje o pastor pregou sobre a volta de Cristo, então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Vai ser a mesma mensagem do pastor, só com palavras diferentes. Apocalipse capítulo 21. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa esperança política de a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. E o livro de Apocalipse, ele foi escrito com o propósito de ser lido em voz alta para a igreja. E é muito interessante depois você ler na sua casa o livro de Apocalipse em voz alta, para você ter esse impacto das imagens que tem aqui no livro de Apocalipse. Então, a gente vai ficar aqui nos capítulos 21 e 22. Eu vou ler do capítulo 21, verso 1, até o versículo 5 do capítulo 22. Porque a gente vai voltar várias vezes aqui em alguns versículos. Mas aí é bom a gente ter a imagem, toda a imagem que o João descreve aí para a gente. Então, diz assim, Apocalipse 21, a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade, com a vara, até doze mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, cento e quarenta e quatro côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Pai, que imagem poderosa, Deus. Obrigado, Deus, porque nós somos o teu povo. Eu te peço que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, Deus. E assim como o pastor orou aqui, que a nossa expectativa, que o Senhor inflame, Deus, no nosso coração a expectativa e esperança para a volta do Senhor, onde a cidade santa, Deus, na Nova Jerusalém, moraremos para sempre contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. No dia 24 de agosto do ano 410, Alarico, o rei dos Visigodos, que era um povo germânico, conseguiu um feito inédito. Ele foi o primeiro líder germânico a conquistar a cidade de Roma. E os Visigodos entraram na cidade e saquearam Roma por três dias. E a gente sabe como é que acontece o saque na cidade. Violência, estupro, roubo e etc. Apesar de Roma, naquela época, não ser mais a capital do Império do Ocidente, a gente precisa lembrar que em 395, o Império Romano foi dividido entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Nessa época, era outra capital, não era mais Roma. E Roma não era mais a capital do Império do Ocidente, só que ela ainda era uma cidade importante para o Império. Ela era considerada cidade invencível, a chamada cidade eterna. O centro espiritual do Império. De modo que essa invasão dos Visigodos foi um marco na queda do Império do Ocidente. E abalou tanto os pagãos, os romanos, como também abalou os cristãos. São Jerônimo, um teólogo do século V, que fez uma importante tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata, ele escreveu o seguinte. Olha só o que ele escreve sobre a queda de Roma, que ele viveu nessa época. Fiquei tão estupefato e consternado naquele dia e noite que não conseguia pensar em nada além do bem-estar da comunidade, da igreja que estava lá em Roma. Parecia que eu estava compartilhando o cativeiro dos santos e não podia abrir meus lábios até saber algo mais definido. E o tempo todo, cheio de ansiedade, oscilava entre a esperança e o desespero e me torturava com os infortúnios de outras pessoas. Quem acreditaria que Roma, construída pela conquista do mundo inteiro, ruiu? Que a mãe das nações se tornou também seu túmulo. Se Roma pode perecer, o que pode estar seguro? Foi algo impressionante o que aconteceu. E muitos romanos, então, depois da queda de Roma, muitos romanos começaram a culpar o cristianismo pela queda da cidade. O cristianismo já havia sido, já estava bastante espalhado, havia se pregado o evangelho em vários cantos do império. E aí os romanos culparam o cristianismo e o deus cristão. Olha, esse negócio de amar o próximo aí, de ficar pensando nas coisas celestiais, ao invés de ficar pensando nas coisas daqui de baixo, nas coisas terrenas, isso aí enfraqueceu o espírito romano, o espírito guerreiro romano. A queda de Roma foi o quê? Foi a vingança dos deuses romanos contra o deus cristão. Contra os deus cristãos. E aí os crentes, os cristãos, se viram confrontados ali. Eles precisavam responder a algumas questões. Por exemplo, como que o deus cristão, então, pode permitir uma calamidade dessas? Como que a fé cristã se relaciona com a história? Com as coisas que acontecem concretamente, com os eventos concretos da realidade? E aí, um outro teólogo, Santo Agostinho, importante teólogo da igreja também, a gente já falou várias vezes dele aqui, e que viveu também durante a queda de Roma, dedicou cerca de 13 anos da sua vida para escrever um livro, que a gente já citou aqui também, chamado A Cidade de Deus. E ele escreveu esse livro exatamente para responder às acusações contra os cristãos, mostrando que a queda de Roma e de qualquer outro império, de qualquer outra cidade humana, se deve ao fato de serem cidades humanas, de serem poderes humanos, impérios humanos, demasiadamente humanos, de ser cidade dos homens, que valoriza a glória humana, formada por pessoas que amam a si mesmos e que desprezam a Deus. E, ao mesmo tempo, o Agostinho instrui e conforta os crentes, mostrando que Deus está, sim, conduzindo a sua história, que Deus está interessado no estabelecimento do seu reino e de que Deus preserva e cuida da sua cidade, aquela formada por pessoas que creem nele, que amam a Deus, enquanto essas pessoas vivem nesse mundo caído. E aí, logo no prólogo, no início ali da sua obra, Agostinho escreve o seguinte, olha só que maravilha isso aqui, A gloriosa cidade de Deus prossegue em seu peregrinar através da impiedade e dos tempos, vivendo cá embaixo, pela fé e com paciência, espera a firmeza da mansão eterna. Enquanto a justiça não se converte em juiz, o que há de conseguir por completo depois, na vitória final e perfeita paz. Essas duas palavrinhas, paciência e esperança. Na primeira frase do livro, Agostinho resume aqui qual deve ser a nossa postura, não somente com relação à política, mas com relação à nossa vivência no mundo cá embaixo. paciência e esperança. Paciência porque nós estamos vivendo na cidade dos homens, onde há violência, a corrupção, a opressão, etc. E esperança por quê? Porque nós aguardamos o estabelecimento da cidade de Deus, onde haverá perfeita paz, justiça e santidade. Então, Agostinho não foi, em certo sentido, original na sua distinção entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, porque ele estava partindo do que a Bíblia já dizia. A gente já viu em aulas passadas que o próprio Deus estabeleceu ali uma distinção, um conflito, uma antítese entre aqueles que são o seu povo e aqueles que são os filhos da serpente. E é interessante que o livro de Apocalipse também faz um contraste entre duas cidades. Uma é o símbolo da perversão e da corrupção humanas. Que é quem? Vai, pergunta, não retórica. Qual é essa cidade que é representada no livro de Apocalipse? Exatamente, a Babilônia. E a outra cidade representa a santidade, a presença de Deus, que é quem? A Nova Jerusalém. Então, veja só. É aula de escola dominical. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse 21 e 22. Não feche. A gente vai voltar várias vezes para o texto. Eu vou pedir para algumas pessoas lerem bem alto para a gente. Então, olha só. O livro de Apocalipse, então, faz esse contraste entre a Babilônia, a cidade dos homens, e a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Olha só alguns exemplos desse contraste. Primeiro, que a Nova Jerusalém, como a gente leu aí, é representada como uma noiva. Está no verso 2 que a gente leu. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Do outro lado, a Babilônia é representada como uma prostituta. Exatamente. Então, alguém lê lá Apocalipse 17, 1 e 2. Alguém lê lá, por favor. Apocalipse 17, versos 1 e 2. Bem alto. Apocalipse 17, versos 1 e 2. Muito bem. Nova Jerusalém é uma noiva. Babilônia, uma prostituta. Outro contraste. O esplendor da Nova Jerusalém é a glória de Deus. A gente leu aí no versos 10 e 11 do capítulo 21. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E várias vezes aí no texto a gente leu como que há um brilho da glória de Deus ali nessa cidade. Por outro lado, o esplendor da Babilônia vem da exploração do seu império. Olha só, Apocalipse 17, verso 4. Alguém lê aí para a gente. 17, verso 4. Olha como é que essa mulher está vestida. Outra pessoa lê aí. Apocalipse 17, verso 4. Bem alto. Olha só, então, todo o esplendor aí da Babilônia é fruto da sua contaminação e pecado. O que mais? Os reis da terra trazem a sua glória à Nova Jerusalém. A gente leu aí no Apocalipse 21, verso 24 também. As nações andarão mediante a sua glória, ou mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Ou seja, os reis da terra vêm cultuar a Deus, vêm, se submetem a Deus. Por outro lado, Apocalipse 17, verso 18, diz que Babilônia domina, governa sobre os reis terrenos. Diz assim, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, contraste entre a submissão voluntária ali em adoração a Deus e a dominação opressiva da Babilônia. Outra coisa, a impureza, a abominação e a falsidade são excluídas da Nova Jerusalém. Como a gente leu também aí, está no verso 27 do capítulo 21. Não vai ter pecado na Nova Jerusalém. Só que essas são exatamente as características da Babilônia. Apocalipse 17, versos 4 e 5, que a gente já leu o verso 4, verso 5 diz assim, Na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aí no verso 4 que a gente leu, ela tem um cálice ali transbordante de abominações e com imundícias. E no capítulo 17 também vai ver que a Babilônia é sedutora, ela engana exatamente para poder consumir, devorar a alma das pessoas. Outro contraste, que o povo de Deus, ele é convidado a entrar na Nova Jerusalém. Apocalipse 22, 14, né? Que a gente não leu. Diz assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Enquanto isso, o povo de Deus é chamado a sair da Babilônia. Alguém lê lá Apocalipse 18, verso 4. Muito bem. Então, isso aqui são algumas, né? Constrastes, assim, que deixam muito claro para a gente que realmente são duas cidades completamente diferentes. Uma santa, outra cheia de abominações. Outro ponto interessante é que todo o livro de Apocalipse, na verdade, o livro de Apocalipse, ele é uma carta. É uma carta circular que foi destinada a quantas igrejas mesmo? A sete igrejas, que ficava em sete cidades do Império Romano. Ixi, quem consegue falar aí as sete cidades, hein? Sem colar. Éfeso, Esmirna, eu tenho a cola aqui. Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Exatamente. Então, o livro de Apocalipse, na verdade, é uma carta circular, deveria circular entre essas cidades. E a ordem das cidades, provavelmente, significaria que chegaria primeiro a Éfeso, depois passaria por Esmirna, Pérgamo, Teatira, etc., até chegar lá a Odiceia. E aí, um estudioso do livro do Apocalipse, Richard Balkan, tem um livrinho sensacional chamado A Teologia do Novo... É do Novo Testamento, não. A Teologia do Livro de Apocalipse. Ele escreve o seguinte, é uma citação um pouco longa, mas é muito esclarecedora, olha só. As sete cartas oferecem sete introduções diferentes para o restante do livro. de Apocalipse. João produziu um volume que, de forma bastante incomum, deve ser lido a partir de sete perspectivas explicitamente diferentes, ainda que, evidentemente, esses sejam pontos de vista dentro de uma situação comum, mais abrangente, compartilhada por todas as sete igrejas. Embora os capítulos 2 e 3, que tem as sete cartas, embora após os capítulos 2 e 3, Apocalipse, não seja mais específico em relação à situação individual de cada igreja, é específico quanto ao seu cenário comum, como congregações cristãs no Império Romano no final do primeiro século. O fato de as sete cartas serem introdutórias ao restante do livro pode ser comprovado especialmente a partir das promessas aos vencedores, que completam cada mensagem. Cristo promete salvação escatológica ao vencedor. E, realmente, todas as sete cartas terminam com Jesus falando. Ao vencedor será dado tal coisa. O vencedor herdará tal coisa, realmente tem isso em todas as sete cartas. Em cada uma das diferentes situações das congregações, o chamado para aquelas congregações é para que sejam vitoriosos. Porém, o sentido da vitória não é explicado nas sete cartas. O que significa conquistar fica claro apenas no restante do livro. quando os vencedores aparecem e é revelado o que eles alcançam e em que consiste o seu triunfo. Então, a fórmula das promessas aos conquistadores, ao vencedor será dado tal coisa, o vencedor herdará tal coisa, essa formulazinha usada em todas as sete mensagens reaparece somente uma vez. Quando? Na visão da Nova Jerusalém. Está aí que a gente leu no capítulo 21, verso 7. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Que coisas? Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, moraremos com Deus eternamente, etc, etc. Assim, ele continua, o chamado à vitória dirigido aos cristãos em cada uma das sete congregações nos capítulos 2 e 3 é um convite ao envolvimento na batalha escatológica, na batalha em relação ao fim dos tempos, apresentada nos capítulos finais, a fim de alcançar o destino tratado no fim do livro. De certo modo, toda obra aborda a maneira em que os cristãos dessas igrejas podem, ao se tornarem vitoriosos nas situações específicas de suas próprias comunidades, entrar na Nova Jerusalém. embora a obra como um todo explique do que se trata a guerra e como deve ser vencida, a mensagem a cada igreja adverte sobre o que é específico a seu respeito no campo de batalha. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que as sete cartas para as sete igrejas no início do livro de Apocalipse tratam ali dos problemas, das dificuldades, das tentações, do chamado à perseverança, da batalha específica que cada igreja deve enfrentar naquele contexto, naquela cidade. E, realmente, cada igreja tem um problema a ser resolvido, tem uma luta a ser batalhada. A partir, então, do livro, no livro de Apocalipse, o João mostra para aqueles cristãos que eles devem enxergar essas questões específicas, as suas batalhas locais ali, como parte de um contexto maior. Qual o contexto? Que elas estão sofrendo perseguições, elas estão sofrendo tentações porque estão debaixo da tirania romana, porque elas estão debaixo da Babilônia espiritual, digamos assim, com todo o seu sistema político, econômico, cultural, pressionando para que eles abandonem a fé. Só que essas batalhas, elas também devem ser vistas principalmente à luz do propósito e da atuação de Deus na história em estabelecer o seu reino, derrotando de uma vez por todas o mal e o pecado. Por isso que aqueles cristãos não podem comprometer a sua fé, não podem ceder às tentações, às seduções, às abominações, à idolatria da Babilônia. Por quê? Porque eles não estão resolvendo só um problema local. eles estão envolvidos numa batalha cósmica com consequências eternas. Portanto, aquele que batalha, aquele que trava aquela luta específica naquela igreja, naquela cidade, naquele tempo que não compromete a sua fé com o sistema mundano, ao vencedor será concedida a entrada na nova Jerusalém. E aí o livro de Apocalipse então chama o povo de Deus para participar ativamente na batalha cósmica de Deus contra o mal e o pecado pelo testemunho fiel da verdade. Como é que é feito esse testemunho? Verbal, falado, pregado, mas também vivido, praticado, no contexto em que cada igreja local está. Ali, nas tentações, nas opressões, nas dificuldades que cada igreja em cada tempo enfrenta. E aí o que é que é interessante é que o que motiva os cristãos a participarem dessa batalha cósmica é a esperança aonde? Na nova Jerusalém. Então, hoje o propósito aqui é a gente ter essa esperança renovada. Então, a gente vai tentar ver algumas características da nova Jerusalém que a gente leu aí nos capítulos 21 e 22. E a gente vai ver que o Apocalipse retrata a nova Jerusalém de três perspectivas. A nova Jerusalém é um lugar, a nova Jerusalém são pessoas e a nova Jerusalém é a presença de Deus. Então, não vai ser assim, claro, um estudo expositivo, muito menos exaustivo, porque, como a gente sabe, o Apocalipse utiliza várias imagens aqui e também usa muitos, muitas referências do Antigo Testamento. Impossível ler todas aqui. Os comentaristas falam assim, que Apocalipse é um livro brilhante, brilhante. E aí, então a gente vai fazer um estudo temático ali, a gente vai ler alguns versinhos ficando aqui no Apocalipse 21 e 22. Então, não feche a sua Bíblia, porque a gente vai para a escola bíblica dominical, a gente vai voltar para a Bíblia. Mas lembre-se que à medida que a gente for vendo essas características, lembre-se, irmão, que isso é o que te espera, tá? Isso é o que te espera, a sua esperança está nisso. Então, primeiro, a Nova Jerusalém como um lugar. E aí, como lugar, o texto que a gente leu mostra que Jerusalém é retratada em primeiro lugar como um paraíso, ou seja, como o mundo natural renovado, como o mundo físico, só que no seu estado ideal. O capítulo 21 começa aí dizendo o quê? Que João viu o quê? Novo céu e nova terra. E isso aponta para nova criação física. Porque, afinal de contas, nós seremos ressuscitados, nós teremos corpos. O destino final do crente não é no céu a alma desencarnada piruetando aí pelas nuvens e tal. Não é isso. O nosso destino final é a nova criação com nossos corpos renovados, só que sem doença, sem dor, sem morte. Amém? O paraíso, então, é representado também pelo rio da água viva. Rio da água da vida. Aparece aí em Apocalipse 22, primeiro. Então, me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal. E é muito interessante que isso remete a um rio que havia lá no Éden. Abre lá em Gênesis 2,10. Alguém lê lá? Gênesis 2,10. Tinha um rio lá também. No Éden, no paraíso, antes do pecado. Gênesis 2,10. Quem achou pode ler aí. Muito bem. Então, saía do Éden, no paraíso, um rio. E aí, na Nova Jerusalém também, um rio da água da vida. E aí também, olha só, Apocalipse 22,2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida. Onde é que aparece a árvore da vida? Lá em Gênesis. Gênesis 2,9. Então, os dois, o rio e a árvore, apontam para o tipo de vida da nova criação. Como é que vai ser? Vai ser uma vida marcada pela imortalidade, pela eternidade. vai ser de fato marcado pela vida. É rio da vida, da água da vida, árvore da vida. A morte já não existirá mais. E isso deve nos lembrar, de novo, como a gente já falou aqui várias vezes, que o nosso lugar não é aqui. Nesse mundo caído, que a nossa visão a respeito de política deve se distanciar de qualquer visão utópica de estabelecer o paraíso por meio do esforço humano. A gente viu aqui, o Pedro Treitor ensinou para a gente que toda ideologia idolatra um aspecto da criação e acha que se alcançar aquilo ali, a gente vai viver num paraíso. A gente não pode ter a ideia de que, elegendo as pessoas certas, alocando os recursos de modo eficiente e eficaz, desenvolvendo mais tecnologia, dando mais liberdade para o ser humano, dando mais educação, deixando a economia livre de intervenção estatal, ou então centralizando mais o poder no Estado, a gente não pode esperar que essas coisas vão trazer paz e conforto e prosperidade para o ser humano. Não vão. É claro que, a gente já falou aqui várias vezes também, isso não significa passividade. Nós vamos atuar, sim, para que tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, com boas leis, com bons representantes, dando testemunho verbal e prático, vivido da verdade de Deus, mas a gente não pode colocar o coração em estruturas humanas. Esperando que é só dar um ajuste aqui, dar um ajuste ali e que isso vai resolver, isso vai trazer consolação, vai trazer conforto, porque essas coisas são temporais. Elas não duram, elas não são eternas, elas estão inevitavelmente manchadas pelo pecado, elas estão marcadas para morrer, para passar. Quem imaginaria que Roma cairia? Ninguém mais caiu. Como lugar também, a Nova Jerusalém é retratada por Robb como uma cidade, uma cidade santa. Apocalipse 21, que a gente leu, chama Nova Jerusalém de cidade santa. E aí a gente leu, do verso 9 até o verso 27 do capítulo 21, a gente tem uma descrição da cidade, uma cidade mesmo, tem muralhas, tem fundamentos, tem portas, etc, etc. E aí durante as aulas também a gente viu que faz parte do mandato cultural o ser humano construir um lugar para desenvolver cultura, para desenvolver comunidades. A cidade humana é fruto desse impulso criado por Deus, como a gente viu. Mas, como a gente viu também, toda a construção humana é marcada pelo pecado. E a gente viu, inclusive, com o presbitero aqui, que Caim construiu a primeira cidade em desobediência a Deus. Só que a Nova Jerusalém não é uma mera construção humana, demasiada humana. Ela vem de quem? ela vem de Deus. Como Hebreus 11, 10 fala lá de Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos do qual Deus é o arquiteto e edificador. E aí João descreve que a Nova Jerusalém, a gente leu aí, é formada por várias pedras preciosas. O que que significa? Que a cidade vai ser bela, vai ser resplandecente e vai ser pura. Nela não entrará pecado. Está lá em Capoclipso 21, verso 27. E isso deve nos lembrar da nossa santificação. Não vai entrar na cidade santa nada contaminado. Não vai entrar na Nova Jerusalém aqueles que permanecem nos seus pecados. Os covardes, os incrédulos, os impuros, os idólatros, os mentirosos. O pastor falou aqui. Se você acha que você vai pisar na cidade santa com seus pés imundos de pornografia, de traição, de maledicência, de ingratidão, você vai ter uma péssima surpresa. Você vai ser expulso da cidade, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Santidade é coisa séria. Não seja enganado pelas seduções da Babilônia. Pode parecer, pode parecer algo bom, parece que é algo prazeroso, parece que não tem consequências porque você faz as escondidas, mas Babilônia está sugando seu sangue, está devorando a sua alma. Mas aqueles que perseverarem, os vencedores, os inscritos no livro da vida do Cordeiro vão morar lá na cidade santa. Você já parou pra pensar nisso? Você já parou pra pensar o que é viver sem pecado? O que é viver sem transgredir a lei de Deus? O que é viver sem desagradar a Deus o tempo todo? sem você ser grosseiro com as palavras, com a sua família, como a gente dizia aqui, sem ser grosseiro, sem ser violento, sem pensar coisas imundas, sem ver coisas abomináveis, você já parou pra pensar nisso? Amar a Deus e ao próximo de forma perfeita. Como lugar também, a Nova Jerusalém é retratada como templo. Lembra que tanto o tabernáculo quanto o templo no Antigo Testamento eram representativos ali da presença de Deus. E aí, nesse sentido, os estudiosos apontam também que o próprio jardim do Éden servia como templo também, onde Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia. Não tinha um lugar específico ali no jardim em que Deus se encontrava com o homem. O próprio jardim era o local onde Deus se encontrava com o homem. O próprio jardim era um templo. E a Nova Jerusalém também tem essa característica. Não tem um local específico nela separada para que o povo se encontre com Deus. Toda a cidade está cheia da presença imediata de Deus. É o que a gente vê aí nos versos 3 e 22. Então, houve grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aí o verso 22. Alguém lê por favor? Verso 22 do capítulo 21. Então, a cidade é mostrada como um templo ali onde a presença de Deus está. E outro ponto interessante e que reforça a ideia da cidade da Nova Jerusalém como sendo o templo como a morada de Deus é o formato da cidade. Como é que é a cidade? Apocalipse 21 verso 16 que a gente leu. Quadrangular. Qual é o outro lugar no templo do Antigo Testamento que era quadrangular? No Santos dos Santos. Aquele lugar específico, especial, separado onde ficava a Arca da Aliança e onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer sacrifício para todo o povo. O que o João está vendo? Que toda cidade é como se fosse um templo, é como se fosse o santo dos santos, onde a presença de Deus está. E isso deve nos lembrar da igreja, do corpo de Cristo, do povo de Deus. Porque ainda que nós nos reunamos nesse lugar aqui, esse lugar bonitão aqui, não representa a presença de Deus. Deus está presente onde? Na reunião do seu povo. Em qualquer lugar. A confissão de fé de Westman fala o seguinte, a igreja é a casa e família de Deus. E aí alguns ficam preocupados em fecharem as igrejas. É ruim ficar sem um lugar específico para adorarmos? Deve ser ruim, eu nunca passei por isso, mas a história da igreja diz que é muito ruim. Mas ninguém consegue acabar com a igreja de Deus. O Satanás está tentando desde o Gênesis, e não conseguiu. E também não vai conseguir porque ele já está derrotado. É ruim viver debaixo de opressão, viver debaixo de perseguição? Deve ser ruim, eu nunca passei por isso, mas a história da igreja testifica que é bem ruim. Mas essa é a disposição natural da Babilônia diante daqueles que não seguem, que não se curvam ao seu ídolo. E se isso chegar a acontecer, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar por estarmos sofrendo por causa de Jesus. Nenhum inferno consegue arrombar as portas da igreja. E é exatamente por isso que a gente deve valorizar cada momento em que o povo de Deus está reunido. Porque Deus está presente. o que acontece dominicalmente aqui é uma prévia, é um gostinho, ainda que fragmentado, ainda que bem pouquinho do que vai ser a Nova Jerusalém, o Templo de Deus. E aí isso nos leva ao segundo ponto. Então a gente viu que a Nova Jerusalém é representada como lugar, mas a Nova Jerusalém é representada também como pessoas. E aí quando João vê a Nova Jerusalém descer do céu, lá no verso 21, 3, ele ouve qual é o significado disso. Olha aí o que está escrito no verso 3, vamos todo mundo ler o verso 3, vamos lá, 1, 2, 3. Vixe, misericórdia, peraí, peraí, parece que está falando em línguas. Vamos lá de novo, o verso 3, capítulo 21, 1, 2, 3. Então, olha que interessante, o João vê a cidade descendo, mas aí, quando vem a voz do trono, ela fala que a cidade é o que? Ele está abenado de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E aí, o que que é isso? Isso aqui é o cumprimento da promessa de Deus de morar em meio ao seu povo, que aparece várias vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, abertura aí, bem difícil, em Zacarias, capítulo 8, verso 7, 8. Quem achar vai ganhar um ponto no final do nosso curso. Vai lá, Zacarias 8, 7 a 8. Alguém lê aí, Zacarias, capítulo 8, verso 7 a 8. Essa ideia de que Deus vai morar com o seu povo, de que ele será o Deus do seu povo, repete várias vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, Zacarias, capítulo 8, verso 7 e 8. Quem achou, pode ler aí, por favor. Muito bem, então isso aparece várias vezes no Antigo Testamento. Deus falando que vai habitar com o seu povo e ele será o Deus deles. E aí, esse tema da habitação, de Deus, ela é constante na Bíblia. Nós também, em aulas passadas, a gente já falou também que a história da redenção é a história de Deus voltando a habitar com o seu povo. Depois ali que o seu relacionamento com o homem foi rompido por causa do pecado, por causa da queda. E esse retorno de Deus, ele se dá com o tabernáculo, depois com o templo, depois em Jesus Cristo, depois Jesus sobe aos céus, depois da ressurreição e ele envia o Espírito Santo para habitar em nós e na Nova Jerusalém, finalmente nós estaremos com ele. Nós vamos adorá-lo na sua presença imediata ali como sacerdotes. A gente leu o verso 22, 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Ali vai ser cumprida em nós o fato de sermos sacerdotes ali diante de Deus e além disso, nós não vamos simplesmente ser servos de Deus, mas vamos ser também reis e rainhas. Nós vamos reinar com ele. Apocalipse 2, 5 diz aí, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É interessante que no relato de Apocalipse 21 que a gente leu, a Nova Jerusalém quando é retratada como sendo pessoas, ela é, a Nova Jerusalém é a união do povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. Os nomes das doze tribos israelitas estão escritas nas portas da cidade, Apocalipse 21 e 12 que a gente leu no começo, enquanto que o nome dos doze apóstolos estão escritos nos fundamentos da cidade. Isso mostra que Deus tem um plano para a salvação, para salvar um povo só, não são dois planos diferentes salvando dois povos diferentes, ah, um é salvo pela lei e outro é salvo pela graça, não tem isso, a salvação sempre consistiu em um pacto em que Deus se comprometeu em redimir o povo dele pela graça mediante a fé, foi sempre assim, foi sempre assim, por isso que quando João descreve a estrutura e as dimensões da cidade, elas são compostas pelos números simbólicos do povo pactual de Deus, qual é o número que repete aí infinitamente? Doze, 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 a muralha tem doze portas e tem doze fundamentos e o comprimento a largura e a altura medem doze mil estádios, porque é exatamente o número simbólico do povo pactual de Deus, doze tribos, doze apóstolos e também aparece o número cento e quarenta e quatro, doze vezes doze, no verso dezessete, mediu também a sua muralha cento e quarenta e quatro côvodos, tudo isso aí está indicando que o quê? Que a Nova Jerusalém é todo o povo de Deus redimido em toda a história da redenção, por isso a gente pode falar da igreja do Antigo Testamento e do Israel do Novo Testamento, porque é um povo só, é um povo pactual de Deus constituído por pessoas de todas as nações e aí o fato da Nova Jerusalém ser representada como pessoas deve nos lembrar da nossa responsabilidade em testemunhar, em falar, em pregar o Evangelho, porque é somente assim pela pregação que Deus converte as pessoas, tudo isso mostra exatamente isso, o livro de Apocalipse é carregado com isso e é triste irmãos, porque nós temos vários recursos hoje para divulgar a palavra de Deus e a gente não usa, eu erro nisso muito, você erra nisso muito e a gente precisa mudar, a gente tem muitas redes sociais que a gente pode utilizar para isso e aí como o presbítero ensinou em aulas passadas aí, as pessoas desejam, as pessoas querem políticos, elas querem servidores honestos, de bom caráter, éticos, mas pela nossa omissão em pregar a palavra de Deus e pela nossa desobediência em praticar a palavra de Deus, a gente priva a sociedade daquela única mensagem que pode realmente transformar e mudar o coração de alguém. Então, a Nova Jerusalém é representada como lugar, como pessoas e, por fim, terminando, a Nova Jerusalém é representada como a presença divina. e aí um estudioso do Apocalipse nota também que antes do capítulo 21, o livro, ele limita a presença de Deus ao céu, onde está ali o trono de Deus. Isso não significa, claro, que Deus não esteja presente na sua criação porque ele é onipresente, mas a sua presença evidente, ela será manifesta quando? Quando a Nova Jerusalém descer do céu, quando Deus fará a sua morada com a humanidade redimida na terra. E aí, como a gente viu, uma vez que toda a Nova Jerusalém é uma espécie de santo dos santos, a presença imediata de Deus ali preenche toda a cidade. Então, no lugar de um templo, nós vamos ter a companhia ilimitada de Deus, ilimitada do Cordeiro de Deus, de tal forma que a Nova Jerusalém não precisa de nada para iluminá-la, não precisa do sol, não precisa da lua, não precisa de lâmpada, porque ela tem o quê? Ela tem a glória de Deus. A vida, então, será eterna na Nova Jerusalém, por quê? Porque a gente vai estar conectado imediatamente à nossa fonte de vida, que é o próprio Deus. É por isso que o rio da água da vida flui do trono de Deus, rega a árvore da vida. Deus é a própria origem, a própria fonte, é o próprio mantenedor da vida. Além disso, a promessa de que toda tristeza, todo sofrimento e a morte vão ser eliminados para sempre, que está aí no verso 4, essa promessa está diretamente ligada com a presença de Deus. E isso é retratado por uma das imagens mais belas da Bíblia. O próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso aqui é bonito demais. Estar diante de Deus, contemplar a sua face, está lá no capítulo 22, verso 4, contemplar a face de Deus como Ele é, é o cerne da nossa alegria, da nossa eterna adoração a Deus. É aí que tem que está a nossa esperança. Como o apóstolo Paulo falou, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória se revelada em nós. E aí como Agostinho escreveu também, nós devemos pacientemente esperar a firmeza da mansão eterna. Amém? Então essa é a nossa esperança, irmãos, a esperança de que Deus, lembra do que a gente falou sobre o conceito de política, a arte de reunir os homens para estabelecer a vida social comum, cultivá-la e preservá-la. Isso vai acontecer definitivamente na Nova Jerusalém, onde todo o povo de Deus vai estar reunido diante do Deus Santo. Amém? Que isso inflame o seu coração, que isso realmente esteja presente na sua mente para que a gente possa também praticar santidade. Vamos orar? Amém?